Outra característica importante do símbolo, para que a gente vá tendo uma imagem comum do conceito, é que ele tem três elementos que é importante destacar. Porque ele somente é símbolo quando constitui uma linguagem, quando ele comunica. Porque se ele não comunica alguma coisa, ele não é símbolo. Então, para ser um símbolo, é importante considerar que tem que ter três elementos fundamentais. Primeiro, uma representação, uma figuração, ou seja, a sua imagem manifestada, a forma como ele se expressa. Depois, um significado, ou seja, o que ele quer com aquela expressão significar, como foi a caixa de presente, aquela expressão significa que tem algo, tem um presente dentro. E depois, ele tem que ter um valor, ou seja, ele tem que transmitir alguma coisa útil, alguma coisa válida. Se ele não transmitir, significa também que não cumpriu a sua função. Portanto, não se trata de uma linguagem. Então, uma representação, um significado e um valor. E daí que vem também a importância da gente entender o símbolo, que ele é a forma como ele comunica algo que tem um valor para o outro. Ou seja, a natureza, sempre quando ela se expressa, ela mostra uma das suas qualidades e, no mesmo tempo, tem muitas coisas que não conseguiu se expressar naquele símbolo específico, que, portanto, fica contido, fica guardado. Mas que se eu souber interpretar corretamente a forma como ela expressou, eu posso, inclusive, saber o que está guardado, o que está por trás. Assim como uma pessoa, quando fala comigo, ela fala uma palavra, que revela um significado, mas muitas vezes eu capto, por trás da expressão dessa palavra, no seu gesto, na sua entonação, outros significados que ficaram latentes, não ficaram tão evidentes na expressão. Daí que eu uso essa imagem desse cristal. Quando nós estamos, por exemplo, caminhando por aí, imagina que nós não somos especialistas em pedra, que é o que acontece com a maioria de nós, encontram um cristal, uma pedra. Aquilo, para mim, é uma pedra e tem um valor quanto muito de peso, ou, sei lá, uma beleza relativa, que às vezes não me interessa e eu deixo de lado. Portanto, ela não me comunicou um valor. Naquele momento, então, não houve uma comunicação entre eu e a pedra. Aquela pedra não cumpriu o seu papel de transmitir para mim uma informação do que ela é. Eu não consegui captar. Talvez por ignorância, com certeza. Mas se fosse uma pessoa, por exemplo, que conhece bem da pedra, ele pode olhar e falar, puxa, é um cristal, é um diamante. E se ele entender mais ainda profundamente sobre a pedra, ele pode olhar a pedra e saber que ela tem clivagem, e que se ele bater naqueles pontos de clivagem, ele pode criar uma pérola com valor enorme. Então, evidentemente, essa pessoa vai carregar essa pedra para casa. Por quê? Porque ele conseguiu ver que ela está representando o que ela é, da forma melhor que ela pôde, e ela revelou o seu significado, que ele conseguiu captar, e ela tem um valor enorme para ele. Então, aí ela cumpre exatamente o papel de símbolo. Por que eu destaco esses elementos? Porque se eu capto um símbolo, ou uma representação simbólica, mas eu não vejo o seu valor, então ele não comunicou, porque ele não comunicou o seu valor, eu não sei usufruir desse valor. É muito importante isso, porque a vida tenta se relacionar, e quando ela se relaciona, ela troca valores. Quando eu relaciono com uma pessoa, uma coisa que ela tem, eu posso fazer uso dela, eu tenho aquele valor, e uma coisa que eu tenho, ela pode fazer uso, porque houve uma comunicação. Então, há uma transferência de valores. Agora, se não há valor, então é como se fosse um símbolo que não está cumprindo o seu papel. Mas também pode ser que eu não conheça o símbolo, porque eu perco a condição de entender o seu significado. Bom, uma outra forma também que nós podemos entender essa ideia, usando um símbolo mais conhecido dos nossos, um símbolo criado pelo ser humano, porque a pedra é um símbolo criado pela natureza, vamos ver essas duas imagens que nós conhecemos muito, que é a imagem, por exemplo, de Jesus Cristo, que é muito valorizada na tradição do Ocidente. Quando nós olhamos, tem uma figuração, normalmente é esse senhor barbado, sóbrio, às vezes com os braços abertos, às vezes com gestos de bondade, às vezes com gestos de harmonia. Então, nós captamos, sabemos que se trata de Jesus Cristo. Então, tem uma figuração, eu consigo compreender do que se trata, e para algumas pessoas tem um valor muito grande. Daí que para essas pessoas é um símbolo muito importante. Então, é importante que se, num momento de dificuldade, essa pessoa convoca esse símbolo na sua imaginação, ela pode vencer essa dificuldade, porque tem uma força extra que vem da capacidade que esse símbolo tem de convocar a vontade dessa pessoa. Então, essa pessoa passa a ter uma força muito superior que teria sem esse símbolo. Mas, para algumas pessoas, que, por exemplo, de uma outra cultura, às vezes não conseguem nem compreender o que é, ou seja, não sabem o significado, e às vezes sabem o significado, mas não tem nenhum valor. Por quê? Porque essa imagem, para eles, não representa nada dos aspectos da bondade, da sabedoria, não tem nenhuma representação simbólica por trás que ele possa tirar por veito dela para efeitos, por exemplo, psicológicos. Bom, uma outra cultura que faz a mesma coisa, que é o Buda, que tem o mesmo significado, se a gente fosse fazer uma análise desse símbolo, por exemplo, sob o ponto de vista psicológico, nós podíamos falar que esses dois símbolos representam a mesma realidade, representam a essência do ser humano, cuja coração, o coração essencial dele, seria a bondade, a beleza, a justiça, ou seja, esses sonhos da alma humana. E eles representam para a gente esses elementos. Então, se uma pessoa numa cultura do Oriente pega uma imagem de Cristo, não tem nenhum valor para ele, mesmo se ele tentar fazer uso, não vai conseguir. E uma pessoa do Ocidente também vai pegar uma imagem, por exemplo, de Buda, não vai ter nenhum valor para ele. Portanto, é muito importante que os símbolos, eles transmitam valor, eles não podem ser somente intelectualizados. Vamos dar um exemplo para ver se eu consigo transmitir essa imagem. A imagem, por exemplo, de Nossa Senhora, ela é uma imagem que tem muitas figurações diferentes. Em cada cultura, uma figuração. Às vezes, é representada com o perfil japonês, às vezes, é representada com o perfil africano, às vezes, é representada com o perfil um pouco estilizado brasileiro, às vezes, europeu, Europa do leste, Europa do oeste. Em cada lugar, você vai encontrar Nossa Senhora com uma figuração diferente. Mas sempre expressa a mesma coisa. Uma senhora bondosa que está a serviço da vida, a serviço do pai, a serviço do filho. Então, ela tem uma força muito grande no inconsciente coletivo das pessoas. E, portanto, quando ela é convocada, ela pode trazer, numa situação complexa, uma ajuda muito grande. Eu me lembro de um caso que me marcou muito, de uma senhora que... de um caminhão que estava transportando um conjunto de pessoas, naquela época que usava todo mundo da carroceria do caminhão, subir na carroceria do caminhão, eles caíram, esse caminhão caiu no Rio de São Francisco, que estava cheio. E faleceram todos, morreram quase todos afogados, praticamente todos. Eu me lembro que uma das senhoras que salvou não sabia nadar. Então, foi feita uma reportagem, perguntou para ela o que ela fez para poder salvar. Ela falou, peguei com Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, e a fé foi tão grande que eu saí lá do outro lado do Rio. Bom, evidentemente, que essa senhora, sendo de uma cultura como a nossa, tivesse, dois dias antes, tido acesso a uma literatura da cultura, sei lá, indiana, tivesse lido sobre a vida de Buda, ainda que ela tivesse compreendido que a imagem de Buda equivale à imagem de Jesus Cristo na cultura indiana, equivalente à imagem de Jesus Cristo na nossa cultura. E ela tivesse memorizado o nome da mãe de Buda, que chama Maya. E na hora que ela caísse no oceano, ela começasse Maya, 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 ela não ia conseguir convocar a força que ela necessitava. Portanto, os símbolos, eles não só são representações eles não só possuem um significado, eles também possuem uma força, um poder que pode ser comunicado. E se eu não capto a força e o poder desse símbolo, significa que esse símbolo não tem valor, ele não serve para mim. Eu insisto nesse ponto, porque, como damos aulas de filosofia, às vezes passamos conteúdos, definições muito importantes, que conectam ideias com a vida cotidiana. E as pessoas, às vezes, até compreendem o conteúdo, mas não compreendem o valor do conteúdo. Então, não exercita esse conteúdo. Ou seja, não vive esse conteúdo. Então, esse conteúdo passa a não ter nenhum valor. Bom, essa outra imagem aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês, é que quando nós perdemos o significado do símbolo, eles não fazem nenhum sentido para nós. Então, o símbolo, assim como todas as coisas, quando nós perdemos o significado ou o seu valor, eles não têm nenhum efeito. Eles podem ser descartados. Ou seja, eles estão mortos. Provavelmente, esse significado, esse valor, vai reaparecer em algum outro momento com uma figura diferente, com uma caracterização diferente. Mas, nesse momento, ele praticamente não tem nenhum significado para a gente. Nesse caso aí, eu estou apresentando R. Katli, que é um deus, o deus do vento, da cultura asteca. É interessante, porque essa cultura vivia em uma região de muitas tormentas, furacões. Eles tinham que saber lidar com o vento. Eles tinham que saber que quando viesse o vento, eles tinham que manter a iniciativa, eles tinham que manter a capacidade de reação. Eles não podiam ficar paralisados pelo medo. Então, eles tinham uma forma de convocar aquelas forças do vento que pudessem ajudá-los a reagir adequadamente, a entrar em relativa harmonia com os ciclos da natureza, com seus ritmos, com seus ventos, com seus sons, e assim por diante. Então, tinha um significado numa cultura muito importante, mas passa a não ter mais um significado na nossa cultura. Portanto, quando nós perdemos o significado das figurações ou o valor das figurações, deixa de ser uma linguagem. Por quê? Porque não comunica nem significado e nem comunica o valor, nenhum valor para a gente. Obrigado. Obrigado.